12 horas e 34 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer a prisão em flagrante de Daniel Cavalcante de Araújo, de 33 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas. Ele tinha um laboratório, é, um laboratório pra refinar entorpecente, pra misturar com toda aquela lixeira que a gente já mostrou aqui, pra poder vender mais caro pra você que é besta e que usa droga. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você agora aqui na tela. Pois é, massa, a gente tá aqui no 23º DIP, onde no começo da madrugada desta quarta-feira, Daniel Cavalcante de Araújo, 33 anos, ele foi preso no Tancredo Neves, na Avenida Tancredo Neves, aqui no bairro do Parque 10, com, aí ele estava num carro, um celta, e no celta foi pego uma substância de drogas, maconha tipo skunk. O Daniel, ele já foi preso, pegou aí cinco anos por tráfico de drogas, e estava em regime aberto. A polícia, aí, através de denúncias, conseguiu chegar até Daniel no começo dessa madrugada. Só que quem vai falar melhor pra gente é o delegado Henrique Brasil, ele que é o titular aqui do 23º. Delegado, como é que foi aí essa situação? Ele tinha uma kitnet na Cidade Nova pra produção da droga. Exatamente. O Daniel, ele foi abordado ontem, aqui no bairro do Parque 10, na Avenida Tancredo Neves, quando ele estava indo realizar a entrega de material entorpecente numa boca de fumo, que fica por aqui, pelo nosso bairro. E a gente já vinha recebendo denúncias do Daniel, e já vinha investigando ele há cerca de dois meses. Ontem, realizamos campana nesse período da noite, no início da madrugada, quando conseguimos avistar a pessoa, com as características da denúncia e o veículo informado, e realizamos essa abordagem, e encontramos o Daniel com uma porção de maconha tipo skunk, no momento da abordagem. No momento da abordagem, ele também se livrou, ele jogou uma chave, que despertou a atenção dos policiais, e a gente se seguiu para uma kitnet, que era de onde a chave abria a porta, e encontramos esse laboratório de drogas, com todo esse material entorpecente, e material para embalo, refino, e preparação desse material. Doutor alguém desse kitnet aí, desse local onde ele fazia a produção da droga? A gente está vendo aqui, a gente vai mostrar aqui, mostra aqui Anderson, aproximadamente um quilo de maconha, do tipo skunk, lá dentro dessa kitnet, foi pego todo esse material, balança de precisão, bicarbonato de sódio, para a produção aí, da mistura com a cocaína, a gente está vendo aqui vários materiais. Então, doutor, as pessoas ali dessa kitnet, que moram próximas, sabiam desse fato? Bom, a gente não sabe precisar dessa informação, né? A kitnet, na verdade, ela era alugada exclusivamente para isso. Então, na casa não morava mais ninguém, era somente o local onde ele realizava esse trabalho ilícito dele, né? O que acontece com ele agora? O Daniel vai ser apresentado à justiça, né, junto com a audiência de custódia, para que ele possa ser verificada a legalidade da prisão, e em seguida ele vai ficar à disposição da justiça para responder o processo dele, aí, conforme determinação judicial. Delegado Henrique Brasil, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai tentar aqui falar com o Daniel. Daniel, você pertence a alguma facção criminosa? Fala em juízo. Oi? Só fala em juízo. Só fala em juízo? Tá certo, então. Tá aí, ó, mais um contribuinte aí para o tráfico de drogas da cidade de Manaus, preso. Eu volto com você no estúdio. Só fala em juízo, né? Cabo esperto, já tem antecedente criminal, já é expert na criminalidade, é um caboclo que sabe muito bem o que está fazendo, e ele sabe que qualquer coisa que ela lhe diga fora do juízo, ele pode se complicar, e que ele só é obrigado a falar em juízo. É um cara que já é especialista no crime. Então, às vezes, ele sabe mais se defender do que o próprio advogado, hein? Vou dizer uma coisa para você. Agora, tu viu ali? Solução de bateria. É o que ele põe na droga. Ele põe solução de bateria. Porque a solução de bateria, se eu não me engano, corrói até o ferro do carro. Acaba com a tinta. Não corrói? Corrói o ferro do carro. É isso que tu tá botando para dentro do teu corpo. Você que é usuário de torpecente. É isso que tu tá botando para dentro do teu corpo. Tá achando que ele tem ética para fazer a droga? Tá achando que ele vai fazer a droga? Não, isso aqui vai trazer prejuízo para o usuário. Lê do engano. Ele quer que se exploda. Ele quer que se acabe. Ele quer que a pessoa fique cada vez mais viciada para poder sustentar a vida dele, o dinheiro dele. Agora, que pessoa acabada, né? 33 anos com cara de 50. 33 anos destruído. Destruído. De tanto fazer a maldade. De tanto fazer a maldade. A produção tá aqui me informando que ele alugou essa kitnet só para transformar em laboratório. Ele morava lá na Alvorada. Mas ele alugou essa kitnet só para transformar em laboratório. E aí, lá foi a polícia e prendeu e acabou com ele. Já respondeu o processo por tráfico. Já experimentou o que é a cadeia. Mas pra ele, ele quer ser preso de novo. E foi. Agora ele vai de novo falar em juízo. Né? Vai falar em juízo de novo. Porque ele continuou, foi preso de novo por tráfico de droga. Agora ele vai demorar pra sair, ó. É muito tempo. Vai demorar pra sair e demorar pra sair. E é muito tempo. Sabe por quê? Porque ele já tem antecedente criminal. Ele é traficante. E ele é traficante de carteirinha. Ele é traficante de carteirinha. e agora ele vai ser traficante dentro da cadeia. Ele já experimentou. Ele já podia ter pensado que sair dessa vida que era o melhor. Mas não. Ele continua sendo traficante. Doze horas e quarenta minutos. Eu quero um vídeo. A gente tem um flagrante que a gente vai mostrar pra você agora. Um homem tava na motocicleta. Chegou um outro casal numa outra motocicleta. Olha lá. Você tá vendo aí, ó. Olha aí. Você tá vendo o cara que tá sentado na motocicleta. Aí vem. Tá esperando uma pessoa chegar. Lá vem o cara e aborda o dono da motocicleta. Aborda. Tenta render o cara da motocicleta pra roubar a moto. O cara larga ali a moto e ele sai. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Puxa a bolsa. Aí chega um cupincha numa outra moto porque tem que ajudar ali na ação porque ele tá conseguindo sozinho. Isso aí foi uma câmera de uma residência que acabou no núcleo 22 21 que acabou flagrando essa ação. O cara tá preso embaixo da moto tentando sair. Olha aí. Agora ele tá ali quase levando a moto do cara. Olha só o que acontece. Olha o que acontece. Você tem... Olha aí, ó. Tiro! Tiro! Chegou alguém atirando. Chegou o herói atirando. O herói Atirou e o cabra correu. Ninguém sabe é matar ou morrer. É melhor que morra o ladrão, né? É melhor que morra o ladrão a morrer o cidadão. Até rimou, né? É melhor que morra o ladrão a morrer o cidadão. Ele foi pego na hora. O cabra que tá com o revólver não deu trégua pra ele. Atirou mesmo e ele foi, ó. Se pirulitou. Ele caiu lá adiante ou ele saiu correndo na outra moto, diretor? Hã? Dá pra ver se ele caiu lá adiante? Não dá pra ver, né? Ele saiu correndo largou na hora a moto. Olha só vamos ver de novo. Tá lá a pessoa esperando chega o ladrão com a arma. Olha a arma aponta a arma pro dono da moto o dono da moto prontamente tenta sair logo da moto olha aí sai da moto foi esperto largou a moto largou a moto dificultou um pouco ali, ó. Perigoso podia ter reagido podia ter levado um tiro o cupincha dele que esse que chegou agora tava na outra casa esperando a ação como ele viu que o caboclo aqui se rolou o bandido aqui se rolou ele chegou perto pra ajudar o dono da moto tá tentando sair debaixo da moto agora e corre tá tentando sair da moto agora e corre, correu olha aí derrubou a moto derrubou a moto em cima ele que derrubou na hora que ele tava saindo subiu na moto saiu correndo veio o tiro deixou até a sandália pra trás olha a sandália deixou até a sandália pra trás que chegou um anjo guardião e evitou prejuízo pro dono da motocicleta pra acabar o cara não tava esperando por essa, né? ele não tava esperando por essa não saiu na hora saiu mais rápido que o The Flash saiu mais rápido que o The Flash correu que ele não é besta ele não é besta bandido tá pra morrer ou pra matar agora gente, olha isso aqui é um vacilo ficar parado na esquina é um vacilo não, você não pode ficar com o seu carro parado mas em lugar nenhum nem moto nem nada porque a qualquer hora tem alguém na mutuca te olhando vai chegar lá e vai tentar levar a sua moto aí tu pega fica parado ali dando sopa dando sopa olha aí Ivan ele que derrubou a moto quando ele foi tentar sair eu acho que ele fez isso pra tentar atrasar um pouco o dono da moto deixou o capacete ali olha aí ia dar na chave ia sair não saiu saiu foi na base do tiro saiu correndo na base do tiro deixou a sandália pra trás e tudo tá bom pra ti? isso aí é criminalidade quase quase perdeu o ladrão ainda bem que a gente aqui torce pra perder o ladrão viu cidadão tem que ganhar ladrão tem que perder 12 horas e 44 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos dar de assunto falamos dos espinhos vamos falar de flores vamos pras dicas você que tem do outro lado acompanhando o programa tem dica aqui na tela do nosso agora vem cá gente presta atenção que tá acabando o mês de março e as promessas de dezembro aí como é que ficou? não vamos terminar 2017 bem magrinho hein não tem milagre pra ter um corpo magro ensarado não mas nessa guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita Lipomax Plus e Lipomax Shape dá uma olhada aí nesse depoimento eu tava um pouco gordinha mas eu nunca fui de frequentar a academia e minha prima já tinha emagrecido com Lipomax e me indicou eu comecei a tomar emagreci emagreci no total eu emagreci 7 quilos hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo graças ao Lipomax viu só? os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando a emagrecer já Lipomax Shake esse aqui olha que você tá vendo aqui hoje o Carlinhos colocou aqui o de morango essa refeição aqui olha dá pra você substituir por uma refeição e você vê resultados em pouco tempo Lipomax Shake é super prático vem em sachê e possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas logarias FarmaBem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto viu aí? troca de farmácia mas não troca de produto são 12 horas e 40 36 minutos hoje é dia 29 amanhã começa pagamento pra servidor público e a pergunta que não quer calar como está o tempo de fila nos bancos e os biombos estão funcionando pra poder dar aquela segurança pro usuário pra quem vai depositar o sacadinho pra quem tá lá fora não ficar de olho ali na mutuca vamos acompanhar direitinho o que eu procuro pra fazer uma fiscalização justamente pra ver o cumprimento da lei da fila e a Marquilze Pereira vai trazer as informações pra gente Marquilze isso mesmo Marcia o Procon Municipal faz uma série de fiscalizações hoje nas agências bancárias aqui da capital uma das primeiras a serem fiscalizadas é essa aqui que fica na avenida Bolevar Álvaro Maia é uma agência do Banco Bradesco eles constataram aqui que a lei das filas que determina um tempo de 25 minutos pra que a pessoa seja atendida não vem sendo respeitada por isso o banco foi multado em 100 mil reais o que a gente conseguiu perceber desde a hora que a gente chegou aqui é que lá dentro tem muita gente e tá demorando o atendimento mesmo com os 16 caixas trabalhando a gerência do banco diz que a demanda aumentou no fim do mês por causa de uma mudança na data de pagamento aí de aposentadorias do governo o que a gente percebe também é que há uma lentidão no atendimento dos caixas eles não permitem a nossa entrada até lá a gerência do banco mas a gente conversou com vários clientes aqui fora e todos reclamam e isso não é um problema só dessa agência não quase todas as agências de Manaus não tem respeitado a lei das filas Marquinhos Pereira parou agora aí quando começar a doer no bolso vai começar a respeitar né quando começar a ter que pagar essas multas milionárias que são multas de 100 mil reais aí começa a cumprir a lei da fila por que que eles não cumprem? porque pra isso vai ter que aumentar o banco aumentar o número de caixas tentar verificar pessoas pra agilizar ali o atendimento até mesmo no caixa eletrônico e eles não querem gastar mais dinheiro com isso só que ou gasta dinheiro com o funcionário ou gasta dinheiro pagando multa porque se pagar multa se ficar gastando dinheiro só com multa não vai resolver o problema então é melhor gastar o dinheiro com o funcionário que daí resolve o problema e entra na regra entra na lei 12 horas e 48 minutos você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade chegou a hora vou chamar a vinheta hoje diretor posso chamar? posso chamar a vinheta? agora premiado no ar de onde é que vai assim? olha você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade hoje nós temos uma torta de brigadeiro lá do bolo da vovó Teresa bolo da vovó Teresa você tá vendo aqui olha fica no parque 10 e no parque das laranjeiras você liga 994-26-71-61-982-72-2639 faz encomenda e vai buscar o bolo da vovó Teresa não entrega e eu acho até bom não entregar porque vai que chega quebrado e a pessoa reclama vai lá e pega o bolo encomenda um de limão vai por mim cola em mim que tu brilha encomenda um de limão porque o de limão é uma delícia bolo da vovó Teresa fica no parque das laranjeiras e no parque 10 vamos lá a gente vai lá com Jorge Teixeira não diga alô diga bolo da vovó Teresa atenção alô bolo da vovó Teresa é disso que tu gosta né Ivanildo aumenta o retorno aqui pra mim aumenta o retorno aumenta bem o retorno aumenta assim até passar aqui desse lustre atenção de novo hein alô bolo da vovó Teresa quem tá falando quem tá falando é a Nailiane Nailiane fala com a nossa produção adorei o teu bolo da vovó Teresa viu Nailiane fala com a produção 12 horas e 50 minutos pra você que acompanhou o programa da comunidade de hoje estamos encerrando mas amanhã tem mais hein 10h50 um beijo gente tchau até amanhã tchau tchau